Música Oi gente, eu não sei nem por onde começar Então vamos começar pelas apresentações Temos aqui uma tela Porque hoje nós vamos fazer uma pintura do Bobby Ross Grande pintor e criador do SMR Mentira, ele não criou o SMR Mas ao mesmo tempo, ele criou Isso é realmente uma boa maneira de tirar as suas frustrações Música 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 Dois meses atrás eu perguntei pra vocês Se vocês queriam que eu gravasse um vídeo fazendo Uma pintura do Bobby Ross e vocês falaram Sim, por favor faz, por favor faz Então aqui estou eu e hoje nós vamos fazer um tutorial do Bobby Ross Então eu fui lá e comprei todos os materiais que eu precisava Pra gravar esse vídeo pra vocês Coloquei minha boina francesa Se você não conhece o Bobby Ross, não tem problema Você vai conhecê-lo nesse vídeo Que incrível Ele é um pintor maravilhoso que faz milagre em 30 minutos E ele tinha uma série de televisão nos Estados Unidos nos anos 90 Então se você quiser assistir alguns episódios É só procurar Bobby Ross no Youtube Que aparece todos os episódios lá pra você ver E a pintura dele que a gente vai fazer hoje É essa daqui Não faço a menor ideia se vai dar certo ou se vai dar errado Mas eu estou muito ansiosa pra saber Porque eu nunca fiz vídeo Pintando com tinta óleo aqui no canal E eu amo o cheiro de tinta óleo Sério, eu acho muito bom Não faço isso em casa, tá? Por favor A única coisa que eu não consegui comprar Foi aquele Godet de 3 metros de altura que o Bobby Ross usa Bom, você que está assistindo o vídeo aí Com essa minha cara de plenitude Deve achar que está tudo sob controle Mas na verdade eu estou extremamente desesperada E o meu cavalete está em cima de 3 copos Porque eu tive que equilibrar ele aqui Pra ele ficar mais alto Pra vocês conseguirem enxergar o que eu estou fazendo E eu estou torcendo pra esse negócio não cair Tirando tudo isso, está tudo sob controle Então assim, já vou deixar aqui um aviso claro pra vocês Que eu não sou nenhuma especialista em tinta óleo É a primeira vez que eu faço isso em mais de 10 anos Porque eu pintava quando eu era pequena Enfim, isso não vem ao caso agora Então agora eu vou mostrar pra vocês rapidamente Os materiais que eu comprei Pra fazer essa pintura do Bobby Ross E eu tentei comprar os materiais o mais parecido possível Pra realmente isso aqui dar certo De alguma forma Então o primeiro material, a tela Essa tela aqui tem, não lembro o tamanho 50 por 60, um negócio assim Mas vocês usam o tamanho que vocês quiserem Isso não importa, não interfere Bom, antes da gente começar a pintar Eu passei uma camada disso aqui Que eu não sei o que é Base acrílica para telas Paguei 30 reais nesse negócio Então acho bom vocês assistirem o vídeo inteiro Pra me ajudar E eu não faço a mínima ideia se vai fazer alguma diferença Mas o Bobby Ross prepara a tela antes da pintura Então vamos preparar a tela antes da pintura E eu comprei esses dois pincéis e essa espátula Que é o que ele usa ali pra pintar Então assim, um pincel em formato de leque Um pincel grandão desse aqui E uma espátula assim, retinha Nunca usei espátula na minha vida pra fazer pintura Temos o Godet Temos óleo de linhaça Temos também tinta óleo Obviamente vamos precisar de tinta Agora que tá todo mundo preparado Menos eu Podemos começar a pintura E o que ele fala aqui É que antes de começar a pintar Ele passa uma camada de tinta branca Na tela inteira Pra até ela ficar molhada Que ele usa a técnica úmido sobre úmido Que é quando você pinta Sem esperar secar Vai pintando em cima do molhado E tá molhado Vai pintando em cima do molhado Vai ficando tudo molhado Então é basicamente isso A gente pinta tudo numa vez só Sem ficar se preocupando em camada secar Ele só vai aplicando tinta em cima de tinta Então é isso que a gente vai fazer aqui Então ele pega tinta branca E óleo de linhaça Faz uma misturinha aqui Meio a meia no Godet E passa na tela inteira Pra até ela ficar toda molhada Então agora vamos aplicar na tela Então a primeira cor que ele usa É esse amarelo aqui Pra fazer o céu Então ele começa a passar Um negócio aqui assim Tá, esse aqui é pra ser o céu Agora a gente vai fazer umas nuvens roxas Então eu fiz aqui um roxinho E a gente vai dar umas batidas muito loucas Aqui em cima do quadro Agora com o pincel seco e limpo Ele esfuma as coisas por aqui E aí é mais ou menos Não tá perfeito Mas vamos pra próxima etapa Este é o nosso maravilhoso céu E agora chegou a hora de fazer as nuvens Então ele usa um tonzinho de rosa claro Ele acabou de falar que não é pra copiar as nuvens Que ele tá fazendo Porque é uma pintura bem livre Que é pra gente colocar as nuvens Onde elas deveriam estar Deixar as nuvens serem livres Mas eu vou continuar copiando dele Daí é Deixar as nuvens Certo Deixar as nuvens There. Alright. Let's put a nice dark cloud in here. That contrast will sparkle. There. And you can just bring it all together. Alright. And you can put a few little highlights up here. Don't want much though. There. Today is the second day of painting. I decided to stop it. Because I was very tired. It depends on a lot to do this. It's fast. But, in fact, it's not. Because I gave it a little bit. When we passed the brown base here. It was very dry. With oil of lineaça. And then I was not able to paint it right. And do the same way he was doing it. Because, as I noticed. He used a very thin layer. And I gave it a little bit. But I think it will be better. Because he already gave it a little bit. From the night to the day. So, we're here with a new look. For the second day of painting. And we're going to continue. The first day of painting. The first day of painting. I think I'll have to pass another layer. That one. Because it's not done. This is going to be right here. Sabe quando você quer arrumar uma coisa? Parece que quanto mais você arruma, mais você estraga Eu sinto que é isso que eu tô fazendo aqui Tá, agora é a parte tensa do negócio Porque ele usa a espátula pela primeira vez Pra fazer o sol aqui no fundo da nuvem Então ele pega a cor branca E faz um papapá Pega um filetinho de branco Tô com medo Gente, cada hora que esse homem faz um negócio diferente No quadro me dá um nervoso Porque eu acho que vai dar tudo errado e eu vou estragar a pintura Agora ele pega e faz uma nuvem escura dessa Nesse canto aqui da direita Agora é hora de usar a espátula Pra fazer as montanhas aqui Então ele fala que ele pega um rolinho de tinta aqui na espátula Na real que eu acho que eu tô fazendo essa montanha muito clara, né gente Eu devia estar fazendo ela mais escura Gente, eu não tô acreditando que essa montanha deu certo Isso aqui é tipo o ápice da minha vida artística Fortes emoções aqui graças ao Bob Ross Tô com fome, ainda não almocei Eu acabei de lavar a minha mão E olha o estado que ela tá Então estamos caminhando aí Para o terceiro e último dia de pintura Porque assim, geralmente eu gravo de tarde Daí quando dá umas seis horas O sol abaixa muito Fica muito escuro E eu não gosto de gravar de noite Eu gosto de gravar de dia Com o sol e tal Acho mais gostoso Então quando começa a anoitecer Eu prefiro deixar pra outro dia Então por isso que eu dividi o vídeo em três Mas agora tá na hora de finalizar essa pintura Então a gente vai voltar aqui Fazendo os reflexos da água E pra isso ele usa a espátula Então me desejem sorte Porque como vocês já viram Eu não tô muito boa com essa espátula não Essa aqui não tá dando muito certo Eu acho que ela é muito afiadinha A dele é mais arredondadinha Então aqui tá a espátula Com um filetinho de tinta branca Com um pouquinho de vermelho Então ele ficou um rosinha Agora gente é o momento que todos esperavam A hora de fazer as árvores Porque ele faz assim uma facilidade impressionante Que eu quero só ver se vai dar certo Então pra fazer as árvores a gente vai usar Esse pincel aqui que é Como é que chama? Leque E aí ele faz a mistura louca dele ali De vermelho, azul, marrom e preto E aí ele começa fazendo a árvore aqui nesse cantinho Maybe in our world Toop, toop, toop There is now Maybe there's a little tree A happy little tree And he lives right there There he comes Very dark Very, very dark There Maybe, yeah Why not? Boy, that tree looks a little sickly We may have to work on him Tá, isso aqui seria o reflexo das árvores na água E agora a gente vai fazer a ilha Que as árvores estão paradas, né Porque elas não estão flutuando E vamos colocar mais árvores Porque esse homem gosta de árvores Então agora a gente vai fazer aqui do lado direito da tela Maybe in our world There's a couple of trees live right there Now there's three Gente, agora ele faz um movimento extremamente arriscado Que pode arruinar toda a nossa existência Ele faz uma árvore gigantesca aqui do lado direito da tela Que começa aqui em cima Nas nuvens E vai tacando árvore ali, gente Porque é assim que o negócio funciona com o Bob Ross Agora ele só vai dando batidinhas aqui Pra preencher todo esse espaço Então, soca a tela E agora, gente Tá muito perto de acabar Eu peguei o verde aqui E a gente vai dar uma vida pra floresta Então a gente vai tacar um verdinho ali Ai, gente Agora ele volta com essa espátula Que eu tenho ódio mortal dessa espátula Pra fazer umas linhasinhas de água aqui Então, pelo amor de Deus Acaba de uma vez essa espátula Acho que acabou o trabalho com a espátula Não vamos mais precisar usar Graças a Deus Então agora ele pega o verde Que a gente usou aqui Pra iluminar as árvores em si Gente, ele pega a espátula E faz uma estradinha Aqui nessa parte da grama Mas eu não vou fazer isso Porque ele usa a espátula E eu tô com muito medo De usar isso aqui de novo E estragar tudo Então me desculpa, Bob Ross Mas a gente vai ficar sem a sua estradinha E terminamos Eu nem acredito nisso Demorei três dias pra fazer a pintura Que eu achei que ia fazer numa tarde Mas não tem problema O que importa é que eu amei fazer isso aqui, gente Eu tô louca pra fazer outros quadros Mas o problema é que faz muita sujeira Vocês não tem noção Gente, eu adorei E eu realmente não achava Que fosse dar tão certo assim Mas o Bob Ross Ele explica tudo certinho Se você for meio que copiando ele Não tem como dar errado a pintura E ele também passa uma confiança pra você Que é muito engraçado Tipo assim, ele fala Faz aí do jeito que quiser Não tem problema A gente não erra A gente faz acidentes felizes Mas eu queria muito fazer outros quadros Com tinta a óleo Então se vocês gostaram desse vídeo Fala aqui nos comentários Compartilha Que aí eu trago vídeos parecidos pra vocês Então é isso, gente Espero que vocês tenham amado o vídeo Tanto quanto eu amei fazer E eu vejo vocês no próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho